Olha, em outra cidade do Vale do Rio Doce, Tarumirim, duas pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido como suspeitos de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o trio detido estaria arremessando drogas para dentro da cadeia pública da cidade. Oh, 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 oh! Espia! Quem vai contar esse caso pra gente é o Ronison Piero. Ronison, Ronison! Jogando as coisas por cima do muro, Ronison! Boa tarde pra você! É isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Toda essa prisão e apreensão tem um contexto que eu vou relatar pra quem tá em casa. Nico, essas prisões e apreensão aconteceram dentro de uma residência na cidade de Tarumirim. Os militares receberam uma denúncia de que novos moradores seriam chegados lá na residência e que a casa estaria sendo utilizada como ponto de drogas. E de lá, essas drogas estariam sendo arremessadas para dentro do presídio da cidade de Tarumirim, através de um muro que fica ali cerca de 30 metros da casa. Os militares chegaram lá e encontraram três pessoas, sendo elas uma mulher que seria namorada de um detento que já se encontra preso lá nas instalações do presídio de Tarumirim. O preso tem 20 anos, né? O irmão dele de 40 anos e o menor de idade. Chegando lá também, eles encontraram eles, né? E, Nico, segundo a polícia, esse homem de 40 anos é considerado de alta periculosidade, com dois mandados de prisão em abertos por tráfico de drogas, além de ser apontado, e homicídio, né? Além de ser apontado como autor de diversos furtos na região. Ele tentou fugir, Nico, jogando uma sacola da residência, jogando uma sacola por cima do muro da residência, mas foi cercado pelos policiais e preso. Agora eu vou trazer para quem está em casa a relação de materiais que a polícia apreendeu. Duas balanças de precisão, 21 tabletes de maconha, duas barras de maconha, uma bucha também de maconha, 63 papelotes pequenos de cocaína e outros dois grandes da mesma droga, 44 pedras pequenas de crack e outras sete da mesma droga, droga, porém pedras grandes, 4 porções de crack, R$ 1.821,00 em dinheiro, além de três aparelhos celulares. Todas essas pessoas, as duas, a mulher, o homem de 40 anos, que é irmão do preso e o menor, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil e o material apreendido também foi encaminhado para lá. Nico, que história, hein? Eu volto com você. História esquisita, está até com o editor falando comigo, que é o Felipe, né? É um caso inusitado que a gente quase não fala, arremessar a droga dentro do... eu, hein? Como que é isso? Está virando um desespero também, né? A pessoa... é o Ronerson, mas a pessoa não fica impune, né? Não adianta entrar nessa jornada. Ah, arrumei uma forma de mandar a droga para aqui e para acolá. Como? Arremessar... Ah, tem... tem... tem ocorrências que contam até de drone, né? O uso de drone. Aí não, aí foi arremessando, ó. Cruz credo. Eu, hein?